Foi pênalti? Foi pênalti. Foi pênalti. O cara tá dizendo que não. Não, foi pênalti. Aí o Sene bateu e fez 1x0 em São Paulo em cima do Flamengo no Morumbi em 17 minutos. Aí eu fiquei chateado. Aí o Sene... O que é isso? É, Betão e Pátio. Aí eu gostei. O que o Sene fez? E esse aí, ó, o Sami toca involuntariamente a bola. Isso foi involuntário lá. Fora da área, gente. Fora da área. Fora da área. O que o André Luiz de Freitas Castro cismou de marcar? Pois é, não sei. Aí o Paulo Vítor defendeu. Alexandre vira o jogo. Aí eu gostei demais. Aí eu fiquei feliz. Mas no finalzinho, 45, Luiz Fabiano. Aí eu fiquei meio chateado. Empate é melhor do que a vitória deles. Aí nós temos o Internacional sapecando 3x0 no Criciúma com Arangues, Eduardo Sacha e D'Alessandro. A cada rodada eles estão estipulando aí quem que vai ser, o que vai chegar próximo, né? Vai ultrapassar o Cruzeiro. Agora a bola da vez é o Internacional. Estamos aguardando aí, vamos ver. Tem que julgar muito mesmo. Você acha, Vibrantinho, que a arbitragem deu uma ajuda para o São Paulo ali? Você está com a mão grande na mão? Cara, a arbitragem, infelizmente, ela está desapontando. É todo mundo. É todos os times, todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Ela está de mal a pior a arbitragem. A verdade é essa. E sim, a gente entende que às vezes no eixo Rio e São Paulo sempre tem ali... Mas ontem, ontem meteram a mão no Curitiba. A gente já tem o lance aí, Rocha? Você tem coragem de falar isso? Ainda não, né? Você tem coragem de falar isso? Tem. O Vibrantinho, o nosso enviado especial, o Thiago Borges, vai mostrar daqui a pouco os bastidores. A entrevista exclusiva com o Alex, com o Everton Ribeiro. Tem o lance. Tem o lance? Não, eu quero ver, ué. Você está em cima do Jair, mas tem o lance. Não, não tem problema, eu quero ver o lance. Tem o lance? Eu quero ver o lance. Então, eu fui feliz de tocar no assunto agora, porque... Daqui a pouquinho. A guarda de daqui a pouco tem o lance. Quer dizer, então, que tem o lance. Então, beleza, Jair Barra. Deixa o lance for para torcer para o Coelhão, que eu falei 4x1, você vai ver o que eu vou falar agora. Você já melhorou. Você vai ver o que eu vou falar agora, velho. É isso, você já melhorou. Estou te avisando. Você vai ver o que eu vou falar. Eu vou te secar para o próximo. Ah, você vai secar? Então, beleza. Não liga não, porque eu vou te mostrar agora a classificação. Aí você vê o Cruzeiro na liderança, 52 pontos. O Internacional agora é o vice, é o segundo colocado, 44. São Paulo caiu para a terceira, 43. E o G4 se compõe com o Grêmio com 40. O Grêmio que empatou com o Fluminense no Maracanã em 0x0. O encontro de Felipão, pode voltar, Felipão com o Fred, deu o quê? Gol da Alemanha. Não, deu 0x0. Ninguém fez gol. Então, está aí a classificação, Vibratinho. Vibre? É isso aí.